Olá! Sumida apareceu! Com cabelos diferentes, pintei, não tô mais com o louro. Tô muito ressecada. E quando as pessoas dizem que é complicado manter o louro que resseca, eu tô girando aqui, desculpa, não tô de cabeça com vocês. É resseca mesmo. Mas enfim, eu vim aqui só pra dar um oi pra vocês e dar uma notícia boa. Não tô grávida, mas eu, graças a Deus, consegui um emprego diferente, né? Um emprego novo. E eu tô super feliz. E porque eu tô começando agora com esse emprego, eu vou estar um pouco mais sumida do que o normal. Ainda mais porque eu não tenho novidades sobre o meu tratamento. Assim, a gente parou mesmo desde agosto e ficou nisso. A gente tá tentando sim, a gente tá pensando em voltar, mas só daqui a três meses, né? Agora eu consegui esse novo emprego, eu não posso ficar tirando horários de folga ou chegar mais tarde ou sair mais cedo, porque não pega bem quando você tá em... como é que fala? Como é que fala aqueles três meses, três meses de experiência? Sei lá, não sei como é que fala não, mas é... enfim. E aí, eu não vou poder fazer isso, né? Pegar dias de folga ou sair mais cedo, chegar mais tarde. Então, a gente vai ter que esperar aí três meses, que é mais ou menos novembro, janeiro, fevereiro e março. Ou seja, por aí. Até março. Ou seja, se eu não engravidar agora nesse período por acidente, assim, sem estar tratando, eu não vou ter realmente muitos updates pra dar pra vocês. Mas... é... e eu também vou estar sem tempo de aparecer aqui. Se bem que, assim, a mim me parece a mesma coisa, né? Porque o outro já não me parecia mesmo. Mas só que no outro trabalho, os últimos vídeos que eu fiz, eu estava no trabalho. O último, não, os últimos não, o último, né? E... eu fazia um videozinho aqui ou ali quando minha chefe não estava lá. Mas agora é diferente, o meu trabalho é mais sério, eu vou estar mexendo mais com coisas mais importantes. dizendo que eu não vou poder parar pra ficar no telefone. Eu acho que nem pode ficar no telefone do meu trabalho novo. Então, vai ser complicado pra mim pra gravar pra vocês enquanto eu estou no trabalho. Eu... Vou só arranjar um tempinho aqui e ali, mas vocês vão ter que me perdoar se eu não puder fazer vídeos no trabalho. E aí eu vou ter que dar um jeito. Vou ter que filmar pra vocês enquanto eu estiver no trabalho. Eu vou ter que filmar enquanto eu estiver fazendo janta, igual agora eu estou fazendo janta ali, minha janta ali, ó. E... vai ser assim, essa correria, que você já sabe como é que é a minha vida. Eu estou sem tempo também. É... eu estive até em Orlando esse final de semana, eu fui num dos parques lá. Não dos parques, né? Do lado de fora, assim, do parque pra jantar. Mas não tive como gravar porque antes eu não estava sozinho, né? E meu marido estava com os amigos dele e eu ainda fico meio sem graça, assim. Meio com vergonha de filmar na frente das outras pessoas. É... eu não sei quantos inscritos eu tenho agora. Na última vez que eu olhei, acho que estava com 178 inscritos, o que é maravilhoso. Eu acho que o último vídeo que eu fiz, o vídeo, o único vídeo que eu fiz de agradecimento, eu estava com 75 pessoas, ou seja, naquele vídeo até hoje eu tive mais ou menos uns... de 100 a 102 ou 3 novos inscritos. Afinal, peraí, você deve ter... eu estava com 75, então no caso são 103, né? E eu estou muito feliz com os novos inscritos. Apesar de eu não ser tão assídua aqui, apesar de eu não estar sem tempo e apesar de eu estar sem novidades pra vocês, eu continuo recebendo novos inscritos e eu agradeço muito, muito, né? Eu prometo que eu vou tentar, como eu faço sempre, não é correria e gravar mais um pouquinho. Mas vocês sabem como é que minha vida é maluca. Eu tenho uma novidade pra vocês, a outra. Minha mãe vai vir pra cá em janeiro. E eu estou super feliz. Eu acho que não sei se eu já falei com vocês aqui isso, mas está chegando, né? Hoje eu estou filmando, hoje é dia 14 de novembro. Minha mãe vai chegar aqui no início de janeiro. Ou seja, vai faltar muito pouco, falta muito pouco. Eu estou muito ansiosa. Fora isso, tudo bem. Assim, eu estou bem, graças a Deus. Eu estive no ginecologista semana passada. Eu fiz uma ultrapélvica e transvaginal, porque o médico queria ver, né? Se por cima estava tudo bem, se por dentro estava tudo bem, estava tudo bem. O médico até ficou assustado, porque com o tempo que eu estou sem menstruar, está tudo bem lá dentro. Não insisto nos meus ovários, eu tenho. Ele falou que o meu endométrio está legal, que a espessura do endométrio está legal, que o tamanho do meu útero e dos meus ovários estão bem, dos meus ovários estão limpos. Ele falou que meus ovários estavam só um pouco inchadinhos, mas não tinha nada neles, né? E ele mandou eu fazer uns exames de sangue, coisa que eu não vou poder fazer tão cedo, porque se eu não acordar 6 horas da manhã, ou acordar 5, para ir antes do trabalho e não chegar atrasada, eu não vou poder ir, entendeu? Então, tipo, eu tenho que haver aí um horário, ou quando eu já estiver fora de treinamento, essas coisas, aí eu tento ir, para fazer esses exames de sangue. Porque ele acha que pode ser alguma coisa hormonal, além da síndrome, né? Mas a síndrome deveria estar mais ou menos controlada, né? Porque eu estou tomando 1.500mg, não estou tomando 1.500, né? Estou até tomando 1.000, porque eu esqueço toda hora de tomar depois do almoço. Fato consumado. Mas, enfim, eu deveria estar tomando 1.500. Eu estive no nutricionista também, sexta-feira passada. Ele conversou bastante comigo, é a respeito da alimentação, que faz parte, né? Que ajuda bastante nessa coisa dos ovários micropolicísticos. E eu fui na dermatologista, né? Para cuidar de acne, essas coisas. Não sei se vocês estão vendo, meu rosto está um pouquinho melhor do que já esteve. Muitas vezes que eu não apareço aqui. Eu estou só com essa coisinha aqui, que eu não sei o que é, que não desaparece. Mas até as manchas na minha teste estão melhorando. Estou usando uns cremes. Para ver se eu consigo tirar as manchinhas das antigas espinhas e cravos. Mas o quê? É isso. Foi só um alô rapidinho. Estou bem, graças a Deus. E a gente se fala nos próximos vídeos, quando eu puder vir aqui. Mas me perdoem aí pelo sumiço. Eu nem vou editar esse vídeo. Vai assim mesmo, para não perder tempo. Porque se eu colocar para editar, eu vou ter que demorar mais ainda para poder, entendeu? Então vocês já sabem. Bom, então um beijo para vocês. Um beijo para as meninas aí que está chegando a DPP delas, né? A data prevista para o parto. Que é a Evelyn do canal A Vida de Eve. E a Lidia do Lidia Rodrigues. Espera aí, a Vida de... Eu esqueci. Lidia, tu sabe. Eu esqueci o nome agora dos canais todos. Não sei se é Lidia, né? Do Lidia Rodrigues. É... Elas duas estão chegando, né? Na verdade, a Evelyn é de dezembro. E a Lidia é janeiro, se eu não me engano. Tem também a Luda Rosa, que está sempre aqui também. E o neném dela para o ano que vem. Se eu não me engano, é fevereiro. Ou março. Uma coisa assim. E as duas meninas também que estão aí para maio do ano que vem. Que é a Grazi e a Denise do canal Querida Amiga. E um beijo grande para as duas meninas do grupo lá do Tentando Fora no WhatsApp. A gente se diverte, a gente se fala sempre quando a gente pode. E o papo vai longe. Então, um beijo para todo mundo. Um beijo para todos os antigos inscritos que eu não falei. Mandei um beijo especial para as meninas do grupo. Mas um beijo muito grande para vocês também. E um beijo muito grande para todos os novos inscritos e inscritas. Eu não sei se eu tenho algum homem por aqui. Se eu tiver, dá um alô aí nos comentários. Mas eu acho que a maioria são mulheres. Então, um beijo para todos vocês. Que Deus acompanhe vocês aí nessa semana. Que traga bastante coisas boas na vida de vocês. Bastantes positivos. E depois apareçam aqui para me dizer se alguém aí, um novo, conseguiu um positivo. Porque a gente sabe como é que eu estou longe, né? Estou meio por fora. Então, um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!